Nessa manhã, a Ambernic postou no canal oficial deles esse vídeo de unboxing. É o primeiro unboxing completo do produto final, Ambernic Win600, o primeiro PC portátil da marca. Tem link pro vídeo original aqui na descrição, e eu queria passar por alguns pontos importantes com vocês. Mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz-o saber, se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. No início do vídeo ele já fala sobre um novo site, que já dá pra você acessar, também tô deixando o link aqui na descrição. Eu achei legal que eles fizeram um novo site só pra esse console, pra manter ali organizado o firmware, updates que a gente pode fazer, instalar o Dualboot. Eu acho que as outras marcas não tem um site dedicado pra isso, é um detalhe interessante que eles tiveram. E aqui durante o unboxing ele tira aquele papelzinho que tem algumas instruções iniciais, também vem com uma película e um limpador ali de tela, a gente mesmo que aplica a película, algo comum nos consoles de Ambernic, e o manualzinho padrão que vem. Carregamento rápido e um cabo USB-C pra carregar ele de forma rápida. Agora finalmente o console aqui em mãos. Essa é a versão branca, ele também tem uma versão cinza escura. A versão branca tem esses botões pretos com detalhe verde claro, um verde limão. Eu achei a cor mais bonita, eu espero que o meu esteja vindo dessa cor. Agora aqui nessa lateral tem algo interessante, olha, ele vai mexer nesse botãozinho, olha como ele tá meio frouxo. Tá vendo que ele ficou na diagonal agora, meio torto? Isso me pareceu um erro de qualidade da Ambernic, não sei. Essa parte do vídeo é bem legal, ele abre o fundo do console. São só quatro parafusos, então é pra ficar bem fácil de abrir mesmo. E aqui dentro a gente tem duas placas que são removíveis. Essa é a memória RAM e a outra que tá ali mais pro meio é um SSD. Você só precisa tirar um ou dois parafusos de cada um pra remover e trocar por um novo. Mas antes ele reenforça que você tem que desconectar a bateria antes de fazer essa troca. Agora é o console ligando pela primeira vez. Ele só ligou ali, ele fala que a primeira vez demora vários minutos, o vídeo tá acelerado. E agora é a configuração semelhante a qualquer configuração de um celular novo, um computador novo. Quando você liga a primeira vez, ele vai falar pra você escolher a língua, o tipo de teclado, a sua região, conectar no Wi-Fi, tudo isso. Você não precisa colocar uma senha, você pode passar sem senha mesmo, pra ficar mais fácil de desbloquear ele. Depois você espera mais alguns minutos. Ele abre um Windows meio que limpinho, provavelmente ele já baixou ali o Steam. Ele mostra aqui alguns botões, você pode abrir o Task Manager apertando aquele símbolo de Windows ali no canto direito. E apertando o botão Home, é como se fosse o Ask, pra sair de alguns aplicativos ou fechar algumas coisas. Aqui na lateral tem um botãozinho de teclado, que quando ele aperta, aparece um teclado virtual na tela. Isso é muito, muito interessante, porque eu acho que no meu Odin Pro com Windows, eu não tenho teclado virtual em qualquer situação assim. O primeiro jogo que ele testa aí, é o jogo do Tartarugas Ninjas, Shredder, alguma coisa, que acabou de lançar esse ano. E tá uma febre, todo mundo tá jogando, eu quero fazer vídeo aqui sobre ele. Tá rodando perfeitamente bem, mas também não é uma grande surpresa, a gente já esperava que ele fosse rodar dessa forma. Agora, Resident Evil 4 de Playstation 2, ele tá usando o emulador PCS-X2. Eu acho que a gente vai ter que comparar com o Odin e outros consoles Android, pra ver se tá rodando melhor que eles. O FPS parece um pouco baixo, mas falam que é um jogo com FPS baixo mesmo. Mas Playstation 2, a gente já espera que ele rode. O que surpreende a gente, a gente não acredita quase que tá rodando, é Playstation 3. E aqui ele testa um jogo de God of War, que é originalmente pra Playstation 2, mas ele tem uma versão pra Playstation 3. E eles tão usando essa versão de Playstation 3, e tá rodando relativamente bem. Eu só fiquei chateado que esse jogo eles já tinham testado anteriormente, eu queria ver novos jogos sendo testados. Mesma coisa, o Hitman, que ele tá jogando agora, é um jogo DPC, agora não é mais uma versão de Playstation 3. Tá rodando bastante bem, mas a minha comunidade lá no Discord notou que o gráfico tá um pouco serrilhado. A imagem desse jogo é pra ser melhor, então pode ser que tenham reduzido aí a resolução do jogo pra conseguir rodar nessa performance. Mas de qualquer forma, o gameplay parece fluido. Agora ele fala que naquele site oficial que eu mencionei antes, você encontra informação de como instalar um Dual Boot aí dentro. Com esse Dual Boot você consegue acessar o Windows 10, e também consegue acessar SteamOS, que é o que ele vai abrir agora. Agora ele vai apresentar uma outra versão do console, que não era anterior, que tem um outro chip. É tudo igual, é o Win600, ele tem um outro chip que é um pouco menos potente, e vai testar a gameplay de alguns jogos. Aqui nesse vídeo ele vai testar o Ardis. Não parece ser um jogo muito difícil de rodar, mas na verdade ele é. Quando a gente tenta jogar, pelo menos nos EMUs de Switch no Android, ele tem muito problema de sombra, de gráfico. Tem bastante imagem nesse jogo que acaba dando bug. E aí parece estar rodando perfeitamente bem, eu não tenho nenhum bug gráfico. Ele também testou Dead Cells, que é um jogo maneiro, muito bonito, mas que é possível jogar tanto no Android, e eu também consigo rodar no Windows 11 ARM dentro do Odin Pro. Não parece ser um jogo tão difícil de se rodar também, mas maneiro. Eu acho que a proposta deles é meio que exatamente essa. Eles se repetem no início e no final do vídeo, que esse é um console pra você jogar emulação de retro games, e também jogos indie de PC, talvez jogos mais antigos, quem sabe Mugen, quem sabe uns clássicos, tipo Need for Speed, Tomb Raider, algumas coisas assim. Lembrando que aqui na descrição tem link tanto pro vídeo que a gente acabou de assistir, quanto pro novo site da Umbernic, caso você queira dar uma olhada. Me conta aqui nos comentários suas percepções sobre esse unboxing, sobre o console. A gente já sabe que ele tá previsto pra ser lançado no dia 5 de julho, e que tem duas versões. Uma mais barata e uma mais cara. A gente vai descobrir ainda esse preço. Quero saber, me conta aí nos comentários, deixa o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Mini, como sempre. Eu volto no instante. E aí E aí E aí E aí